Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores headphones Bluetooth, na minha opinião, custando até R$100 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Se você ainda não for, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos. E vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Este é o headphone Bluetooth Sindel JH919. Primeiro headphone Bluetooth da marca que eu testei. Este é o headphone Bluetooth mais barato que eu já testei. Ele não tem muitas opções de ajuste. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele conta com o conector USB-C para carregar e você também consegue utilizar o fone com cabo. Este modelo tem Bluetooth 5.1. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 28 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 400 mAh de bateria. E eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Ele tem um som alto, conta com bons agudos e tem um pouco de grave. No volume máximo, eu achei que o som ficou um pouco distorcido. Mas com 80% ou menos, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Este é o headphone Bluetooth mais barato que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo. Na minha opinião, um bom custo-benefício. Já este é o modelo Lenovo TH30. Este é o headphone Bluetooth mais barato da marca que eu já testei. Ele também não tem muitas opções de ajuste. Você consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. Eu achei bom a qualidade de som deste fone. Ele tem bons agudos, conta com um pouco de grave. Mas o volume, eu achei que não é muito alto. Sobre a bateria, você consegue escutar até 9 horas de música contínua. Vai depender do volume. Ele tem 250 mAh de bateria. E este modelo conta com Bluetooth 5.1. Ele cobriu toda a minha orelha, mas eu achei que ele não abafou muito o som. Este é o modelo Lenovo TH30. Já este é o modelo Lenovo TH10. Eu achei este fone parecido com o modelo Lenovo TH30. Ele também não tem muitas opções de ajuste. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. E você consegue utilizar o fone com cabo. Este modelo também conta com Bluetooth 5.1. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 300 mAh de bateria. E um dos grandes destaques deste fone é a qualidade de som. Eu achei a qualidade de som deste modelo melhor em comparação com o headphone Bluetooth Lenovo TH30. Ele tem bons agudos, conta com um pouco de grave. E o volume é mais alto. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. No momento que eu estou gravando este vídeo, este modelo está em oferta. Se você quiser comprar este fone ou qualquer um destes modelos que eu falei para vocês neste vídeo, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o modelo Lenovo TH20. Este modelo tem mais opções de ajuste em comparação com o fone Lenovo TH30 e também em comparação com o fone Lenovo TH10. Eu achei bonito o design deste fone. Também achei este modelo mais confortável. Eu achei que ele abafou um pouco mais o som em comparação com estes outros dois headphones Bluetooth da marca que eu falei para vocês. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. E um dos grandes destaques deste modelo é o Bluetooth. Este fone conta com Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone. Autonomia da bateria deste fone eu também achei melhor. Você consegue escutar até 30 horas de música contínua. Depende do volume. Ele conta com 400 mAh de bateria. E sobre a qualidade de som, este modelo tem bons agudos. Tem um pouco de grave. Ele não tem muitos graves igual ao fone Lenovo TH10. Mas eu achei o volume deste fone alto. Achei mais alto em comparação com os outros dois headphones Bluetooth da marca. Se você quiser saber mais detalhes sobre o teste de delay, teste de microfone deste modelo ou qualquer um destes fones que eu falei para vocês neste vídeo, veja também o review completo no canal Mozuka. Este é o fone QCY-H2. Primeiro headphone Bluetooth da marca que eu testei. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei o material deste fone melhor em comparação com os outros modelos que eu mostrei para vocês neste vídeo. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar, mas não tem a opção para você utilizar o fone com cabo. Não gostei muito disso. Um dos grandes destaques deste fone é a qualidade de som. Este modelo tem um som alto. Conta com bons agudos e bons graves. Eu achei boa a qualidade de som deste fone, principalmente com o modo de mais grave ativado. Você pode ativar esta função direto aqui no fone e você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Este modelo tem Bluetooth 5.3 e sobre a bateria, você consegue escutar até 60 horas de música contínua. Depende do volume, ele tem 400 mAh de bateria. Eu achei bom o custo-benefício destes fones no momento que eu estou gravando este vídeo. Na minha opinião, o modelo QCY-H2 é o melhor custo-benefício em comparação com estes fones no momento que eu estou gravando este vídeo. Comenta aí o que você achou destes modelos. Eu achei bom o custo-benefício destes fones. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.